Fala galera, tudo beleza? Eu sou Elias Sulveira e neste vídeo eu vou mostrar para vocês o processo de pintura do trabalho mais recente que eu fiz para o D'Alice Gentili. E eu utilizei o Gimp. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, está gostando do vídeo? Então não esquece de dar aquele joinha esperto. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Se você está gostando do conteúdo e sabe que alguém gosta também. Ou se você não gostar, compartilhe com os inimigos. Está valendo também. Beleza? E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Até o próximo vídeo Abraços e bons traços